Primeiro, podemos expressar nossa gratidão para o time de louvor hoje, por favor? O primeiro, podemos expressar nossa gratidão também, mas minha esposa vai ser primeiro. Minha vida está muito alta. E boa tarde. Tudo bem? Estou muito animada por estar aqui esta manhã. Eu quero... Muito perto. Ok, tá bom. Eu quero aproveitar esse momento para expressar minha gratidão. Eu sou grata por estar aqui esta tarde. Eu estou profundamente humilhada neste caminho que Deus nos colocou. Ainda é difícil acreditar que foi aqui que Deus nos trouxe. Se tivessem me perguntado há dez anos onde eu estaria, eu nunca teria previsto isso. Deus decidiu que São Paulo e onde precisamos estar. O Senhor chamou e nós respondemos. Ainda acordo... Para! Ainda acordo pensando... Poxa, eu moro no Brasil. O país mais bonito, com pessoas incríveis. E as melhores frutas. E difícil. Ah, não, não. Deus nos levou para viver em um país diferente, cultura diferente. E para adicionarmos uma nova língua em nossas vidas. É difícil condensar um pouco, muitos, a gratidão que eu tenho por todas as maneiras que Deus trabalhou na minha vida. Eu não estaria aqui sem sua visão, propósito e missão. Quando eu vesti o Brasil pela primeira vez, em junho, em 2019, fiquei impressionada com o coração, coração dos discípulos. Neste momento, eu não tinha ideia no plano que Deus tinha. Em nossa primeira vista ao Brasil, trouxemos Trey conosco. Meu filho. Ele tinha três meses. Em nossa primeira noite no Brasil com o Trey, ele dormiu a noite toda. Ah. E ele dormiu a noite toda na segunda noite e depois na terceira. Amém. Nesse carinha, carinha, dormiu a noite todo o tempo que estávamos no Brasil. Fiquei espontada. Isso deveria ter sido um sinal claro e óbvio de que deveríamos ver aqui. Deus já estava me mostrando que grandes coisas aceitam no Brasil. Que milagres acontecem no Brasil. Foi profundamente humilhada pela fé, amor e encorajamento da igreja. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês. Eu me sinto tão bem-vinda. Sou grata por seu amor, ajuda, muito ajuda, obrigada. E sua compaixão. Eu me sinto tão segura praticando meu português. Muito segura praticando meu português. Que eu me esforço apaixonadamente para aprender essa linda língua. Sinto tanto apoio, encorajamento quando eu prego para as mulheres. Vocês fazem o meu trabalho aqui uma alegria. E eu me diverti muito com vocês. Obrigada por sua paciência comigo. Apesar de conhecer minhas fraquezas. Foi o plano dele eu aprender uma segunda língua. Sinto-me humilhada pela fidelidade. Fidelidade. E crença de Deus em mim. E aceitei que meu português será corrigido pelos meus filhos para o resto da minha vida. Amém. Gostaria de agradecer o meu marido. Eu te amo. Amém. A vida com vocês é uma aventura. Você é um visionário profundamente dedicado à missão de Deus. A pessoa mais atenciosa que conheço. E você me ama. A vida com você nunca e chata. Tem muitos talentos. Não chata. E uma honra ser sua esposa. E ter a oportunidade de servir ao seu lado na vida. Obrigada Mike e Ambregite. Afora. Pelos muitos anos de treinamento e amizade. Palavras não podem descrever o amor que tenho por vocês dois. Obrigada aos ministérios na igreja daqui de São Paulo. Obrigada por mostrar a bondade e graça de Deus. Eu admiro todos vocês. Vocês são heróis e exemplos incríveis de fé. Obrigada por acreditar em nós e nos receber em suas vidas. Vocês todos nos fizeram sentir que pertencemos aqui. O Brasil em nossa casa. Deus determina os tempos estabelecidos para nós. E os lugares exatos onde devemos viver. Eu, honorada e grata por Deus, escolher o Brasil para morarmos e por servir a igreja em São Paulo. Obrigada, Viu. Uau. Se todo mundo está mais alto que eu. Vocês podem me ouvir? Perfeito. E, oh, puxa. Para começar, quero começar com Georgiana. Acho que é correto. Acho que eu vou ser um pouquinho emocional hoje. Quero tirar o momento e fazer exatamente o que as escrituras dizem. E onde onde a honra é de vida. Está correto em português? Faz sentido? Tá. Já foi dito, mas quero agradecer pessoalmente e dar honra a Georgiana Bancourt. Eles são amigos incríveis, líderes incríveis. Pais incríveis. E se tornaram amigos bem fortes de nós, bem próximos. E simplesmente, simplesmente disse, eles são heróis. Heróis na fé. E eles deixaram uma última situação com amigos muito próximos no Brasil, hein? Grandes situações de trabalho e muito segurança e conforto lá. Mas quando Deus os chamou para sacrificar e servir, eles não andaram. Eles correram. E eles serviram a igreja aqui sem receber um salário, como valentários. Oh, poxa. Não era o ideal. Não era perfeito. Não era uma situação bem confortável. Mas tem sido um exemplo heroico. De fé e discipulado. Muito obrigado. Podemos ter um momento e expressar nossa gratidão de novo. A eles novamente por tudo e que fizeram por todos nós. Por favor, me juntem para expressar nossa gratidão aos Bancourt, sabe? Nós amamos essa igreja aqui. Espero que vocês também. É um privilégio e uma honra servir com vocês. É um presente incrível. Mas nunca eu esperei esse momento. Por muitos anos estávamos sonhando sobre a África. Mas quando Deus os chamou, precisamos correr e não andar, tá? É bem importante. Mas, poxa. Nesta igreja, nesta igreja, vemos uma profunda fé e perseverança aqui. Muitas vezes, quando pensamos por muitas coisas difíceis, e a igreja aqui sobreviveu, e algumas... Desculpa. E a igreja aqui sobreviveu algumas... Algumas coisas muito difíceis. E, às vezes, podemos nos tornar duros ou frios em nossos corações. Mas não aqui. Está com vocês. É o oposto que aconteceu aqui. É um espírito caloroso e inspirador aqui. E Deus... E na igreja aqui, sentimos que podemos servir entre heróis. Nosso time que vocês vêm, eles são incríveis. Éter e Sandra, Marcelo e Osângela, Edson e Nevenilde, assim como Leandro e Simone, até muito recentemente, e assim como os nossos presbíteros, José Antônio, Cláudio e Chicão, juntos com suas incríveis esposas, Silvia, Carla e Zerife, Temos um time incrível. E eles são um presente. Uma abençoa de nós. Além disso, queremos agradecer Mike e Ambergite também. E muitos de nós conhecem eles. São incríveis. Eles não estão aqui no salão conosco hoje. Ambergite está com uma situação familiar nos Estados Unidos, mas o Mike veio e ensinou todo dia na sexta-feira. Então, ele ficou com Covid. E eu falei, puxa, e Doug, agora, Doug Arthur, ele estava visitando, ele ficou doente também. Eu falei, puxa, não sei, no Brasil está acontecendo com os americanos. Mas estamos sobrevivendo até agora. Eu queria... Ele queria estar aqui. E vocês veem o vídeo, tá? O vídeo, tá? Mas... Quero agradecer a eles. E eles deram Deus corações há 35 anos, quando vieram ao Brasil para plantar a igreja aqui. E eles mantiveram seu amor e seu português também. Eles não mandaram aqui, nós mandaram aqui também. Eles são verdadeiros, um pai e mãe na fé para nós. Treinadores incríveis e construtores de igrejas incríveis também. E melhores amigos. Mike, gente, muito obrigado. Pelo tempo, pela energia, pelo coração de vocês. E um bençoar, 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 desculpe, para São Paulo e para o Brasil, que eles sejam parcerias conosco na fé. Amém? As palavras gentis e amém. Não. Preciso explicar um pouquinho nossa história dos três dias passados. Nosso caçula, Trey, ele passou dois dias em hospital e já chegou em casa imediatamente antes deste culto. Então, se a mãe e eu parecem um pouquinho loucos, não sei, um pouquinho cansados, e por causa, well, é tempo lá e, you know, um pai pode dormir em hospital, mas não você pode dormir. E você sabe. Então, hoje eu quero pedir para sua paciência, com sua graça, com o meu português especialmente, tá? Mas esse, e podemos começar aqui. Esse nosso time aqui com os taliaferos, é um herói da fé. E próximo, esse é a nossa família. E se você precisa gastar mais energia, ou você tem, não sei, tem vontade para cuidar dos pandinhos, ou coisas, ou, you know, você pode passar tempo em nossa casa e vamos ter um encontro juntos. Mas eles são incríveis. So, Mili tem seis anos, Juju tem cinco, e Trey tem três anos. E constantemente, a mãe e eu estamos loucos, tá, amém? E chegamos, o próximo slide, tá? Chegamos em fevereiro de 2021, há um mil e meio atrás. E o nosso tempo aqui foi incrível. Aventura mesmo, e amamos nossa vida aqui, nossa vida brasileira. E quero, hoje em nossa celebração, e tão certo que chamamos assim, porque estamos celebrando hoje, acho que, e celebrando pessoas, que serviram no passado. Estamos celebrando, mas, acho que, espero que você, acredita nisso. acredito que nossos melhores anos estão pela frente de nós. E acho que Satanás também sabe disso. Eu não sei se ele está chorando, não sei, Deus está abençoando, mas não sei exatamente o que está acontecendo lá fora. Mas, acredito que nossos melhores anos estão pela frente. Não ficaram para trás. e, e isso, tão certo que chamamos uma celebração hoje. Estamos celebrando quem Deus é, e que Ele fez. E que temos um no outro também. E vamos começar, em Esdras 12, e vamos começar, e vamos ver, da Escritura, se ver como celebrar. Celebrações são bem importantes para todo mundo, não? Isso. Celebrações são importantes para você e para nós? Então, quando você pedir um, não sei, minhas filhas, eles ainda estão pensando sobre os presentes para a celebração de aniversário que vem? Poxa, já celebramos? Você quer um cabelo, ou um, não sei, um caço, não sei, eles têm presentes diferentes, eles estão sonhando sobre celebrações. E celebrações para Deus são importantes também. E eles estão por todas as Escrituras. E vemos na Bíblia como Deus comanda celebrações no Antigo Testamento para adoração, reavivamento e retorno a Deus, perdão dos pecados e descanso sabático. Também nos vemos com a construção e reconstrução do Templo de Deus, celebrações, foram lá, retorno de povo de Deus da escravidão e muitos outros momentos. Jesus fez seu primeiro milagre em uma celebração do casamento e até descreve o seu como uma celebração do casamento. Deus é um Deus das celebrações. Ele adora celebrar com a gente, com o povo dele, conosco. Você sente como sua vida em Deus é uma celebração e eu sou o trabalho. Como você se sente hoje? Porque Deus está sonhando que todo mundo está vivendo uma celebração com Ele. E vamos olhar para duas celebrações diferentes das Escrituras e ver como celebrar pode e deve mudar nossas vidas juntos. Amém? Estamos juntos, gente? Estou falando português quase, quase isso, quase português do América. Dois pontos, duas celebrações, e primeira celebração e primeiro ponto. e celebramos para lembrar. Para lembrar. Um coração e Deus mais. Amém. Ézodo, capítulo 12. Ézodo 12. Você pode ler no slide atrás de mim ou seguir na Bíblia que você tem. Vamos começar em versículo 14. Neste momento e você pode imaginar o dia da Páscoa, o primeiro Páscoa. E neste momento Deus está dando mandamentos, instruções que eles precisam obedecer. E neste momento os hebreus eram escravos no Egito há mais que quatrocentos anos. E Deus estava prestes a resgatar-nos. Quase agora mesmo. Ele vai separar o Mar Vermelho e leva todos os hebreus para a terra prometida. Mas antes estamos lendo as palavras de Deus que ele estava dando para ser o povo. Siga com a gente. Em versículo 14. Este Desculpe-me em espanhol e um pouquinho diferente. Talvez português é suficiente para um americano. Este dia será um memorial que vocês e todos os seios descendentes celebram como festa ao Senhor celebrando como descrito perpétuo. Durante sete dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Puxa, pouquinho sério, não? Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias e nas férias, não? Exceto o da preparação da comida para todos. e só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pais sem fermentos, exceto, desculpe, sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exceto de vocês do Egito. Celebrem este dia como descrito perpétuo por todas as suas gerações. Este dia mesmo da Páscoa, como eu disse, os breus eram escravos no Egito há mais de 400 anos. Eles não têm uma identidade ao lado do escrivão e trabalho, eles não têm uma identidade ao lado desse. Neste momento, Deus está dando um presente, e uma identidade bem diferente, um plano diferente, que eles não podiam imaginar durante este período. Na verdade, este é o primeiro comando da antiga lei do Pato. E foi dado antes mesmo de Deus realmente escrever os dez mandamentos. Deus está ordenando que celebre e tinha um propósito profeta, profundo. Eles deveriam contar a história e se lembrar. Deus queria que eles se sentassem, comessem juntos, até se vestissem, vestissem, como se estivessem vestidos no dia da Páscoa, primeiro. E lembre-se claramente o que Deus fez e quem Deus é. E acho que é tão importante para nós fazer exatamente a mesma coisa hoje. Para lembrar, porque é bem fácil para esquecer, não? Corrida. Temos palestãos aqui, não? conhecemos a vida assim, mas é bem fácil para esquecer Deus, porque estamos correndo a diferentes compromissos, a trabalho, temos muitas coisas na lista. Quando Deus deveria ser nossa lista? Mas essa foto, a história da nossa igreja aqui em São Paulo começou há 35 anos, vocês podem ver essa foto. Essa foto é um time da nossa igreja aqui em São Paulo. Provavelmente é bem óbvio por causa dos cabelos, não? E bem, muitas coisas na muda, mas às vezes o cabelo muda muito, exceto Mike. Mike está ali a ferro, ele, não sei, desde o primeiro dia, ele tem o mesmo cabelo, e as mulheres, por muitos anos, elas perguntaram, o que shampoo e condicionar usa, Mike, para esse volume e brilho? Tem o cabelo grande. provavelmente vocês podem reconhecer Leslie, ela parece exatamente assim, Leslie, bem fácil para identificar ela, não? Mas essa foto, ou esta foto, desculpe, foi a grão do mistardo, que se tornou uma grande árvore que temos hoje, não? Acho que eles estavam imaginando, sonhando, orando para uma igreja exatamente que temos agora. Havia 18 pessoas que tomaram uma caja, desculpe, da mora, da mora, amém. tomaram a corajosa decisão de deixar amigos e familiares para vir cá e começar algo pela fé. No primeiro ano deste grupo pequeno, houve cem batizados, no primeiro ano. Provavelmente você conhece a história. Não. Não. No segundo ano, foram 200 batizados. Não sei sua reação dessa história. Se você está respondendo no seu coração, puxa, não, a cultura mudou. Talvez, mas Deus não mudou. O poder dele não mudou, não diminuiu. e muitas vezes falamos sobre o que eles fizeram e verdade, eles tiveram um fé, um exemplo incrível para nós e são exemplos inspiradores, não? Mas quando celebramos e lembrar e ver claramente que sempre foi Deus, sempre, e você pode falar com pessoas neste foto, os primeiros batizados, você pode falar com eles, quem vocês estavam fazendo, qual estratégia melhor, eles vão responder basicamente o mesmo, fé, amor, comida, e quase a família, não? Não, não pode ser tão básico, não, é porque Deus é poderoso, ele estava mudando naqueles dias, mas ele ainda está mudando agora, você acredita isso? Deus não mudou, e o poder das escrituras não mudou, ele ainda pode ressuscitar os mortos, e ainda pode transformar vidas, não? Ele ainda pode trabalhar hoje em sua vida, sua família, o seu coração, e sua igreja em casa, em você, e quando lembramos, nós lembramos dele, nós lembramos os milagres, podemos fazer diferentes perguntas, porque sempre foi Deus, nós perguntamos, por que não? Por que não nós? Por que não agora? por que não em minha família? Por que não com meus filhos? Por que não? Porque Deus pode, só por que não agora, novamente? Essa é uma fantástica pergunta, por que Deus pode, ainda pode? E ótimo lembrar das vitórias, e os milagres, acho que é importante, importante. Mas também, os hebreus precisavam lembrar, e acho que nós precisamos lembrar da escravidão também. temos que lembrar toda a história. E se você é um membro da nossa igreja, com, não sei, mais que três minutinhos, você sabe que temos uma história interessante, não? Desculpe-me, não, mas não é porque desse. Uma história engraçada. no primeiro mês, pessoas continuamente disseram, é abençoada. Eu sei, é abençoada? Eu usei Google Translate. E abençoada é bem diferente que abençoada. faz sentido, não sei, é um piado para um americano, esse brasileiro, qual é o seu problema? Não, eu estou like, poxa, que? Que Deus está fazendo com a gente? Que? Não, ok, eu sou abençoada e abençoada também, amém. Mas precisamos lembrar toda a história, não? E a verdade, vocês não podem ter milagres e vitórias sem derrotas e desafios. Não pode receber os positivos sem os negativos. Amém. E todos nós ficamos presos às vezes, não? Nossa fé, nossos corações, e temos que passar por momentos difíceis, é parte da vida, não? com ou sem Jesus, é verdade. Não, é melhor com Jesus, é um conselho pequeno para você, se você está visitando com a gente. Mas, essa foto, é um jefe bebezinho. Acho que esse momento, só um momento que eu sou fofinho, não? Mas, esse meu pai, é um foto bem antigo, acho que todas as fotos do primeiro ponto são de décadas ouventas, não sei, um ponto antigo. mas, nesse foto, provavelmente eu tinha três ou quatro anos, e eu tenho um pai solteiro, um filho único, provavelmente bem óbvio, é a primeira vez que você, a primeira coisa que você está pensando, esse foto está faltando algo, não? onde está a mãe? E eu cresci sem minha mãe. E foi bem difícil, e acho que muitos de nós sabem exatamente esta história. E ela se envolveu com drogas bem duras, bem fortes. e tinha um tipo diferente de escravidão com ela, tá? E não ter uma mãe te deixa com perguntas e lacunas. Perguntas sobre seu próprio valor, próprio valor, sobre quem você é, e muitos mais. Sabe? Faz sentido, gente? Estamos juntos. eu me lembro uma conversa que eu tive com meu pai no carro. Não sei, eu tinha seis, sete, oito anos, não me lembro exatamente. Eu me lembro uma conversa, eu perguntei a minha pai, pai, por que minha mãe não me ama? Que eu fiz para, não sei, para forçar ela, para fugir de nossa família? Que eu fiz? Que eu posso transformar, fazer diferente, para atrair mãe de novo? que foi uma conversa agora, como um pai, eu não, poxa, eu não posso imaginar uma conversa com Millie, assim. e não pai, nenhum pai deveria responder essa pergunta. E mas muitos anos depois, no final do meu primeiro ano da universidade, eu estudei a bíblia, e me tornei um cristão, amém, finalmente, e eu estava fazendo as coisas que um cristão, bebê, fez, como eu estava estudando a bíblia, lendo diariamente, e eu encontrei muitas escrituras sobre perdão. E me sinto muito desafiado, Eu estava preso. Você sabe? Sabe esse sentimento, nossa fé, nosso coração, para ser preso? Eu tinha uma decisão difícil de tomar, porque Deus estava me chamando para lidar com o que aconteceu, no pessoal, para que eu pudesse me tornar algo mais com Ele. E ir a algum lugar que Ele estava me chamando para ir. Mas eu tinha decisões, chamar. E eu me lembro que eu pensei, eu vou mudar meu coração, eu vou fugir. Deus, a igreja, não posso continuar, porque essas escrituras são corretas e são verdades ou não, sabe? E quando você está lendo a Bíblia, você vai encontrar escrituras e verdade, puxa, isso é verdade ou não, eu preciso tomar, preciso decidir. E não podemos seguir em frente, gente. Não podemos seguir, acorrentar o seu pesado. E pode vir de muitas formas. Pode ser a dor do pesado, às vezes a vergonha ou culpa por causa de nossos próprios erros ou pecados ou mesmo que alguém nos machucou. talvez um antigo líder da igreja, um outro cristão, ou talvez até nossa própria mãe ou pai. Pode ser um medo ou até mesmo o conforto da pandemia que criou um pouquinho de medo. Acho que em todo mundo, um pouquinho. todos nós ficamos presos às vezes. É normal. Todos temos coisas que devemos enfrentar e correntes que devemos quebrar. E Deus pode. Exatamente que é a história, que é o propósito da Páscoa, da celebração para lembrar de novo. E essa é uma razão pela que lembrar é tão importante, porque lembrar renova duas coisas bem importantes, nossa gratidão e nossa convicção. Porque precisamos lembrar os exemplos e os credores, mas precisamos lembrar de novo Deus e as palavras Dele. lembramos dos mais fundamentais, coisas mais fundamentais. Como porque viemos a Deus e a igreja Dele em primeiro lugar. Com tempo, acho que todo mundo pode ser distraído. Normalmente, mas distrações teram as contas Sabesp. Oh, vocês conhecem isso também. Ah, eu mesmo. Eles me deram uma conta de mais que dois mil reais. Nós estamos assim, ah, o que aconteceu? Mas preciso, preciso dizer isso. Acho que Satanás está furioso por causa de o que está acontecendo aqui. Na família de Jorge e Ana, dois membros da família eles faleceram. Acho que isso é um e um desculpe, problemas de saúde com um outro. Meio filho. Mike teve covid, um presente do Brasil, mas ele ainda está feliz. Doug e outros. Mas temos 60 pessoas mais ou menos ontem workshop e acho que Deus está mudando e Satanás está furioso. Estou jogando coisas e acho que ele está perguntando com tentações e distrações, você vai parar ou não? Você vai sair na fé, você vai sair, Deus, você pode encontrar um caminho mais relegado fora da igreja e tentações e distrições e eles vão vir em nossa vida. vocês sabem, vocês podem conhecer, poxa, e à medida dos ventos, do que é popular e verdadeiro e aceitável em nossa cultura, eles vão mudar. Mas é isso, não, e sempre muda de geração em geração, mas podemos voltar à nossa fundação. podemos lembrar Deus e as palavras dele novamente. Quais coisas estou focando? Coisas que aqui acreditamos na palavra de Deus. Quando é popular e quando e não. vocês acreditam nisso? Na palavra de Deus e o padrão de nossa vida, ainda? Acreditamos na palavra ou quase? Quando acordaram com o mundo, tá? Ou acreditamos a Bíblia é verdade, sempre. E vamos, e queremos seguir as palavras de Deus de Deus de novo. Podemos retornar às coisas que nunca vão mudar. Nunca vão mudar, desculpe. que a Bíblia não é apenas sabedoria, mas é o padrão de nossas vidas. Não simplesmente vamos concordar, concordar, mas vimos nossas vidas por isso. Porque Deus falou e seus caminhos e suas palavras estão certas. E levam a vida plena aqui e no céu. estamos juntos, família. Meu português está funcionando hoje. Mas não muitos de nós concordam. Acreditamos completamente nas palavras de Deus ou não, gente? Sim? Amém! Mas precisamos celebrar juntos e lembrar e renovar nossa convicção e nossa gratidão. Você se sente que você está preso hoje? Precisamos começar com as pessoas ao lado de nós e simplesmente fale. Preciso um pouquinho de ajuda. Podemos estudar a Bíblia, ler a Bíblia juntos de novo? Podemos falar, podemos confessar porque acreditamos em relacionamentos reais em nossa igreja também. Coisas bem básicas, mas é fácil para esquecer especialmente por causa da pandemia. Precisamos lembrar e retornar. Mas celebramos para restaurar nossa visão. Lucas 14 juntos. Podemos virar Lucas 14 e vamos terminar aqui. Um pouco frio em nosso salão, não? Lucas 14 Essa é uma parábola em Lucas 14. Vamos ler juntos. Começamos em versículo 15. Estamos juntos. Amém. ao ouvir isso, Lucas 14 versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. banquete e os homens falam amém, um banquete finalmente, amém. E aí as mulheres também, amém, é isso. Não julgam isso aqui, amém. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e o convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntos de bois. Amém. estou indo experimenta-las. Desculpe. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabou de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa ordenou a seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres ou aleijados ou cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então, o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e vá e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados proverá o meu banquete. Jesus está ensinando uma parábola aqui. É uma fábula, tá? Fábula com um significado paralelo. Só quero ver um misturo das palavras lá. Que é a igreja de Deus agora e como um rei que está se preparando para uma grande celebração, um casamento do filho dele. O casamento do filho é Jesus. E você pode ler no Apocalipse 19 e no 20, vai ser uma festa incrível. Mas casamentos são ótimos, não? Acho que todo mundo ama casamentos. Eu lembro o casamento de Jonas e de Mille, quase atrás. Você tem experiência com os casados agora. Mas essa foto é linda, não? É minha esposa. Tem cuidado. Acho que todo mundo ama casamentos. amamos a comida, o convívio, os noivos, especialmente a reação do noivo, a primeira vez que ele pode ver. Vocês, acho que alguns de nós investem olhando a noiva, investem, estamos olhando o noivo, o noivo para a primeira vista, tá? É incrível, bem especial. Adoro essa foto. E já tivemos uma festa de casamento incrível com Tiago e Caroline. Acho que eu vi Tiago aqui também, acho. Amém! Foi incrível. Pessoas de todo o mundo vieram. Havia comida, dança, sorrisos, mais comida, mais comida, meio incrível. Foi excelente. E exatamente assim que o seio vai ser para nós. Mas ainda melhor. Jesus mudou seus planos e fez seu primeiro lagre, só para garantir que um casamento tivesse vinho suficiente durante a celebração. E não sabemos os nomes dos noivos nessa história. Imagine o que ele está fazendo para preparar para seu próprio casamento no céu. Vai ser incrível. Gente, a verdadeira celebração ainda está por vir. Amém! Dança, isso é uma festa aqui, vocês podem nos juntar no balco, mas a verdadeira celebração ainda está por vir. E quando nós lembramos do que eu o seu, mas, desculpe, quando nós lembramos do que eu o seu, a verdadeira celebração que nos espera e como será incrível, restaura nossa visão, nossa urgência e nossas prioridades novamente, não? e podemos refocar de novo e ver as coisas mais importantes. Mas temos que tirar um momento para falar sobre o que mata nossa visão. Temos que falar sobre desculpas. Desculpas matam nossa visão. Certo? e todos temos fatos da vida que precisamos enfrentar. É normal. Mas precisamos desses fatos com fé e com convicção. E quando deixamos os fatos se tornar maiores e mais importantes do que Deus e o povo dele, então nossa desculpa muda nossa visão e até nos rouba do que é mais importante nas vidas, não? E acho que você pode lembrar pessoas e talvez você teve uma experiência quando exatamente esse processo aconteceu. Começamos a perder de vista a celebração no céu e celebramos a agir como se não existisse o pior que já estamos lá em céu na celebração. E nós não estamos lá. Se quando não somos cuidadosos e esquecemos que começamos a ser sujados para a mentira que este mundo esta vida é onde devemos investir todos os nossos corações tempo energia começamos a nos importar mais como quatro boas que acabamos de comprar o nosso novo relacionamento do que nós sobre o convite do rei dos reis sabe essa experiência quando a pessoa pode trocar a verdade do seu com a mentira desse mundo dessa vida é mais importante devemos nos lembrar e essa vida não é verdade celebração é verdadeira celebração esta é uma parada muito curta não mas desculpas podem matar nossa fé e nossa visão e eles podem matar a fé de nossas famílias nossos vizinhos e nossos amigos também e precisamos entender que precisamos vencer suas desculpas ou elas não vencerão vença suas desculpas ou elas te vencerão é verdade gente é verdade mas temos alguns exemplos incríveis entre nosso salão em fato e quero compartilhar um pouquinho para completar temos um casal bem importante bem incrível para muitos de nós e esse casal Leslie e Alcides quando falando sobre desculpas e enfrentando desculpas Leslie foi pela fé em 1970 e acho que ela encontrou um homem aqui que foi baptizado acho que Alcides foi baptizado no primeiro ano aqui alguns meses acho que ele se tornou um discípulo nos primeiros meses e não sei sete anos atrás acho sete ou oito anos atrás vocês mudaram a Goiânia de novo nos Estados Unidos e dois ou três meses atrás eles mudaram de novo ao Rio porque eles estão loucos não eles precisam mais trabalho não ele está completando um doutorado eles têm trabalho suficiente porque eles estão enfrentando desculpas de novo que pode pensar em sua mente hoje poxa não não eu estou velho demais você pode falar com eles não você não é não é conveniente não é tempo suficiente outra pessoa pode ir eu amo o exemplo que a Citizen Leslie tem para enfrentar desculpas e seguir o chamado de Deus ninguém viveu de mais para Deus mas também nossa região não quero dizer os nomes deles mas recomeçamos nossos cultos da semana para convívio e recomeçar nossos parecidos ou parcerias de discipulado convívio um amigo e a esposa deles eles tem um carro com uma placa eles tem um judício na dia de culto da semana e eles tomaram decisão que eles gostariam de vender o carro e comprar um outro provavelmente eles vão perder dinheiro mas eles continuaram e em fato o carro que ele realmente queria uma outra pessoa tem isso e ela gostaria de comprar o carro deles e ela vende um carro mais barato eles basicamente trocaram carros ele recebeu o carro que ele gostaria ele desculpe ele queria eles estão indo semanalmente para o culto faz sentido gente essa história podemos pensar que isso não é uma grande coisa e não como mudando ao rio mas eu penso sobre Ana Clara a filha deles e ela está observando fé e nação imagine quando ela vai estudar a bíblia uma pessoa vai perguntar a ela e você ainda viu fé ela vai responder sim e como pais precisamos ver isso e imitar essa fé e sacrifício para simplesmente conectar com a igreja incrível e eu o último exemplo esse foto é nossa escola de missões em São Paulo e não quero explicar a história explicação gigante sobre isso mas esse grupo estão treinando para ministério liderança da igreja por causa de três coisas uma fundação do BIM e que um novo parceria para nós eles estão doando muito dinheiro para contratar novas pessoas que gostariam de treinar no ministério e Sam a maioria das igrejas do Florida eles estão aumentando o apoio para combinar com BIM e um parceria renovada com os teliaferos e a igreja em São Paulo ou em San Antônio desculpe e agora temos 12 pessoas que estão treinando para ministério e exceto dois delas eles têm menos que 32 anos são jovens e queremos expressar nossa gratidão para Doug Beam e Sam também eles são incríveis são parcerias incríveis porque eu estou compartilhando as histórias deles porque Deus está mudando um vento novo de renovação está andando está mudando entre nós entre nossa igreja entre os jovens de novo Deus está mudando Ele está fazendo milagres de novo nesse grupo tivemos um batismo uma restauração outra pessoa está calculando agora e temos 34 estudos mais que estão acontecendo agora mesmo diferentes pessoas me disseram não essa geração não está aberta não é verdade os jovens e ovelhos todo mundo está buscando o que temos em Deus e as conversas que estamos tendo agora são inspiradoras não falamos se vamos plantar mais igrejas mas onde um casal chefe queremos plantar igreja em Porto Alegre de novo um outro queremos ir a Curitiba em um grupo com uma lista bem longa queremos ir a Fluminápolis não vamos ter um problema para plantar essa igreja lá não qual é o ponto hoje gente celebrações celebrações são bem importantes para nós e para nosso Deus precisamos celebrar hoje e lembrar os exemplos do pesado inspiradores mas os exemplos que temos aqui mesmo nesta salão também Deus está mudando Deus está chamando precisamos enfrentar nossas desculpas e lembrar nossas convicções e abrir e obedecer a Bíblia mas também Deus não parou e a gente não parou também estou bem animado e cheio de fé que nossa igreja vai crescer espalhar e compartilhar essa esperança em Jesus com nossos vizinhos espero espero que vocês tenham um incrível domingo obrigado pela paciência e um privilégio e uma honra que servir com vocês amém a Bíblia